De volta com o nosso curso, nós vamos ver agora sobre a regra de mudança de direção. Essa regra consiste em basicamente três manobras, que são conversão à direita, conversão à esquerda e manobra de retorno. Esse termo conversão vem de convergir ou virar. Conversão à direita, virar à direita. Conversão à esquerda, virar à esquerda. E temos também a manobra de retorno. São regras simples, sem maiores complicações, só que mesmo na conversão à esquerda, que nós temos uma pequena variação no que diz respeito ao tipo de via, se é de duplo sentido, se é de sentido único ou se é rodovia. Nós vamos ver. Nós vamos começar falando sobre a conversão à direita. Para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via. Observaram? Bordo direito da via. Claro, se eu quero convergir ou virar à direita, eu tenho que me aproximar do bordo direito da via. Essa é a primeira regrinha que nós precisamos entender. Toda vez que você for fazer uma manobra de mudança de direção, você deve se aproximar do lado para o qual você pretende virar. Exemplo. Se você quer virar à direita, aproximar-se da direita da via. Se você quer virar à esquerda, aproximar-se à esquerda. O oposto não existe. Qualquer coisa na sua prova que te proponha o oposto virar à direita, aproximar-se da esquerda, errado. Virar à esquerda, aproximar-se da direita, errado. Por isso, aproximar do bordo direito da via e executar a manobra no menor espaço possível. A segunda coisa que a gente precisa observar ao realizar uma manobra de mudança de direção é procurar concluir a manobra dentro da mão de direção. Enquanto essa manobra é à direita, a mão de direção está no menor espaço possível, ou seja, o mais fechado possível. Imagine esse veículo vermelho. Se na hora de virar à direita ele abrir muito lá na frente, ele vai sair lá na contramão. Por isso que ele tem que virar no menor espaço possível, mas no canto possível para já entrar na próxima via dentro da sua mão de direção. Então é isso. Vai manobrar? Aproxime do lado para o qual pretende virar. E a manobra à direita é executada no menor espaço possível. Só isso. Não tem maiores complicações no que diz respeito às regras de mudança de direção para a conversão à direita. A conversão à esquerda é aquela que tem uma variaçãozinha na regra. Por quê? Porque vai depender do tipo de via onde você está. Então vamos ver. Para virar à esquerda, o condutor deve. Aí vai depender se a via é de mão dupla. O que é uma via de mão dupla? É uma via que vai e vem carro na mesma pista. Mão dupla. Como é que eu sei que aqui nessa situação a via é de mão dupla? Não tem nenhuma placa, não tem nada sinalizando. Eu sei pela cor da faixa ou da linha divisória da pista. Se essa linha é de cor amarela, eu sei que aqui o trânsito é em fluxos opostos. Quem passou pelas aulas de sinalização já aprendeu isso. Aqui a via é de mão única. Como é que eu sei? Porque a linha divisória, essa marca longitudinal central, ela é de cor branca. E quando ela é de cor branca, eu já sei que o trânsito aqui acontece em apenas um sentido, conforme mostrado aqui nas setinhas para vocês. E tem também essa manobra executada em rodovias. Vamos ver qual deve ser o procedimento do condutor em cada uma dessas situações. Quando a via é de mão dupla, eu preciso aproximar o veículo o máximo possível da linha divisória, centro ou eixo da pista. Por quê? Vocês viram no slide anterior, na explicação anterior, que a primeira coisa que a gente deve fazer é aproximar o máximo possível do lado para o qual pretende virar. Então, se aqui a manobra é para a esquerda, eu devo me aproximar da esquerda. Mas por que esse veículo vermelho não pode chegar mais para a esquerda? Porque aqui é uma via de mão dupla. E essa pista de cá desce veículo. Aqui é a contramão. Se esse veículo vermelho chegar mais para a esquerda, ele vai estar atingindo aqui a contramão de direção. Por isso que ele teve que chegar para a esquerda, sim. Mas respeitando o limite do centro da via. Muito bem. Posicionado da maneira correta, agora é só ele executar a manobra dentro da mão de direção. Cadê a mão de direção da via que ele vai entrar? Está aqui. Ele não pode, em hipótese alguma, concluir a manobra aqui nessa faixa, porque isso aqui é contramão. Então, ele vai lá na frente e vai concluir a manobra dentro da mão de direção. Vocês devem estar atentos, porque na hora da prova, eles costumam colocar lá no desenho, três veículos. Um aqui no lugar desse veículo vermelho, outro aqui logo ao lado, e outro aqui. Observem. O vermelho está na posição correta. O outro que está aqui ao lado, que eu vou colocá-lo como veículo 2, ele está junto ao bordo direito da via. E o outro veículo, que eu vou numerar como veículo 3, está junto ao bordo esquerdo da via. Eles colocam a situação dessa e perguntam, qual dos três veículos está posicionado corretamente para convergir à esquerda? Então, pronto. Analisando a situação, vocês já vão ver que a via é de mão dupla, e para virar à esquerda em via de mão dupla, o posicionamento correto é o do veículo que está junto à linha central da pista, ou veículo vermelho. Entenderam? Muito bem. E quando a via for de mão única? O primeiro passo é se aproximar do lado para onde você deseja virar, convergir. E foi exatamente isso que o veículo amarelo fez. Ele chegou para a esquerda. Por que agora ele chegou totalmente à esquerda? Porque essa via é de mão única. Observaram? E se a via é de mão única, ele pode, então, deslocar-se todo para a esquerda, porque aqui não tem contramão. Chegada, então, para a esquerda, ou aproximando o máximo possível do bordo esquerdo da via, ele vai procurar fazer a manobra dentro da mão de direção. Aí vem a pergunta, Mas a via transversal também é de mão única. Sendo assim, eu não poderia virar fechado aqui à esquerda? Poderia. Só que a norma de trânsito regulamenta que o trânsito é feito pelo lado direito da via. Portanto, ao convergir, já procure posicionar-se na faixa da direita, e depois, então, se houver a necessidade, aí você desloca para a faixa da esquerda. Basicamente, a diferença entre conversão à esquerda em via de mão dupla e conversão à esquerda em via de mão única é essa. É que quando a via de mão dupla, a gente deve entender que aqui tem uma contramão. Por isso, eu posso chegar somente até o centro da pista, o eixo da pista, ou próximo à linha divisória. Agora, quando a via de mão única, aí eu posso chegar totalmente à esquerda, porque eu já sei que aqui não tem contramão. E a manobra na rodovia, aliás, qualquer manobra na rodovia, ela deve ser feita utilizando o acostamento, conforme vocês podem observar aqui. Toda vez que na sua prova cair qualquer questão sobre manobra em rodovia, não tenham dúvida. A resposta será utilizar o acostamento da direita. Fui claro? Repetindo. Manobra, qualquer tipo de manobra em rodovias, é feita de que maneira? Utilizando o acostamento da direita. Aguarde no acostamento. Assim que o trânsito estiver liberado, você sinaliza a intenção da sua manobra e execute-a com segurança. E agora nós vamos ver sobre a manobra de retorno. A última manobra da regra de mudança de direção. O retorno deverá ser executado em locais apropriados. O que são locais apropriados para retorno? Trevos, canteiros centrais, você tem ali o intervalo, a interrupção no canteiro central. Você pode então utilizar essa área para fazer o retorno, desde que não seja proibido pela sinalização. Rotatórias, conforme aqui no desenho ao lado, nós temos uma rotatória e o veículo azul está fazendo o retorno na rotatória, contornando praças, fazendo viadutos e assim sucessivamente. Esses são locais apropriados para executar a manobra de retorno. Mas a regra ainda diz que onde não houver locais apropriados, e isso é muito comum em cidades do interior, onde a estrutura, a infraestrutura do trânsito não é tão adequada, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. O que são áreas de interseção? Os cruzamentos, assim conforme mostrado aqui na figura. Tem muita gente que pensa que no cruzamento não pode fazer retorno. Pode. A regra diz que a manobra deve ser feita na área de interseção, fazendo a manobra em forma de balão. Observem o desenho aqui da trajetória. fica mais ou menos parecido com um balão. O que você não pode é julgar a frente do veículo aqui e voltar de macharré para poder manobrar e seguir o seu destino. Isso não. Isso está errado. Outras coisas que você deve observar é que o retorno também não pode ser feito passando sobre faixa de pedestres, passando sobre calçadas, sobre linhas de retenção e outros impedimentos. Nós vamos ver agora sobre as regras de passagem e ultrapassagem. A primeira coisa é entender a diferença entre passagem e ultrapassagem. A passagem é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Observem aqui no desenho. Nós temos essa faixa e nós temos essa faixa. O veículo azul já vinha pela faixa da esquerda e acelerando passou pelo caminhão. Observem que o veículo azul avançou ou está avançando à frente do caminhão sem ter que fazer a manobra de mudança de faixa. Quando isso acontece nós dizemos que aconteceu uma passagem que é o avançar à frente sem mudar de faixa de trânsito. E a ultrapassagem ela é caracterizada justamente pela mudança de faixa que é o contrário do que nós vimos lá em cima. A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo mudando de faixa e retornando à faixa de origem após efetivada a manobra. Observem aqui no desenho. O veículo amarelo estava atrás do ônibus. Ele saiu da faixa onde estava deslocou-os para a faixa da esquerda acelerou-o depois de efetivada a manobra retornará à sua faixa de origem. Isso caracteriza ultrapassagem. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. Eu acho que todo mundo sabe disso. Ultrapassar é pelo lado esquerdo conforme mostrado aqui no desenho. O veículo amarelo deslocou-os a faixa da esquerda acelerou para fazer a sua ultrapassagem. Mas aí cai na sua prova. As ultrapassagens devem ser realizadas sempre pelo lado esquerdo da via. Está certa essa afirmação? Não está. Por quê? Por causa da palavrinha sempre. O que vocês já aprenderam sobre isso? Sempre é palavra a evitar. É casca de banana para você pisar e escorregar. as ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. Essa é a regra. Esse é o texto da regra. Se eu pego e coloco um sempre aqui eu já mudo a regra. As ultrapassagens devem ser realizadas sempre pelo lado esquerdo da via. Aí está errado. Quem marcar vai perder um ponto em prova. Por que eu digo isso? Por causa disso aqui. É permitido ultrapassar pela direita. Vou destacar aqui para vocês. Ultrapassar pela direita. quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. Observem aqui no desenho. Esse ônibus aqui na frente já sinalizou com a seta que vai entrar para a esquerda. O que o motorista do veículo vermelho fez? Deu seta para a direita deslocou para a faixa da direita e fez a ultrapassagem pela direita. Então para quem não sabia disso já aprenderam mais uma. Ultrapassagens tem como regra geral que sejam feitas pela esquerda. Mas existe exceção conforme vocês puderam observar aqui. Ao ultrapassar o condutor deve sinalizar com a luz indicadora de direção que é a seta ou gesto convencional de braço. Bom, aqui nós temos uma situação onde o veículo verde pretende fazer ultrapassagem e está aqui com a luz indicadora ou as luzes indicadoras de direção acionadas, ligadas. Ele pode também fazer o gesto com o braço estender o braço esquerdo para fora apontando que vai mudar para a faixa da esquerda. Tem muito motorista que diz que em uma cidade de fluxo intenso grande trânsito ele colocar o braço esquerdo para fora corre o risco de perder o braço. Isso é folclore gente, isso não existe e quem mora em cidade grande sabe muito bem. Uma coisa muito utilizada nessas situações é o braço. Para quê? Para reforçar a sinalização das setas. Por causa da intensidade maior de veículo muitas das vezes o motorista deve estar atento em várias situações e acaba não vendo a seta daquele que pretende fazer a manobra. Então ele colocando o braço para fora ele reforça a sinalização e claro nunca vi nenhuma manchete nunca vi nenhum noticiário de alguém que tivesse perdido ou pelo menos machucado o braço por causa de sinalizar no trânsito. Então isso é folclore esqueçam isso não admito isso como justificativo para não usar o sinal de braço. E a regra é clara ela diz que pode ser utilizada a seta ou o gesto convencional de braço. Eu inclusive nem concordo muito com esse ou aqui porque isso nos leva a entender que ele pode deixar de dar seta e sinalizar só com o braço. Se fosse e gesto convencional de braço eu entenderia que são os dois mas aqui de seta ou braço. Sendo assim eu posso deixar de dar seta e sinalizar somente com o braço. Posso? Pode. A norma sim determina portanto eu não tenho que discutir eu tenho apenas que cumprir seguir a regra. Agora prestem atenção se o seu veículo estiver com as luzes indicadores de direção defeituosas danificadas sem funcionar aí você vai colocar esse veículo em circulação e vai sinalizar o tempo todo com o braço. Ótimo você está sinalizando por falta de sinalização você não vai ser autuado mas se um agente de trânsito abordar e perceber que essas luzes indicadores de direção estão danificadas ele vai te autuar em razão do equipamento não estar funcionando o veículo não está regular entenderam? Então não pode você sair com o veículo com as luzes indicadores de direção danificadas uma seta queimada por exemplo e pensar que isso é resolvido sinalizando sempre com o braço não é por aí. Ultrapassar Antes de ultrapassar o condutor deve Três regrinhas básicas quando você for ultrapassar Verificar se nenhum condutor que o esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem primeiro Observem aqui no desenho que a mocinha aqui está olhando o retrovisor e ela percebeu que vem um carro verde aqui dentro do retrovisor dela com a seta para a esquerda ligada Então o que essa moça vai fazer? Vai aguardar que esse veículo verde passe para depois então ela fazer a manobra de ultrapassagem Inclusive quero chamar a atenção de vocês nisso aí Tem muito motorista que vai ultrapassar e olha somente o sentido contrário Esquece de olhar a retaguarda Esquece de olhar aquele que está seguindo Muda para a faixa da esquerda e colide lateralmente com alguém que já vinha fazendo essa manobra Deve também verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro Vejam lá na frente nós temos um caminhão atrás do caminhão nós temos um veículo amarelo que já está com a seta ligada É claro que nessa situação você não vai entrar disputando espaço com esse veículo amarelo nem tão pouco vai entrar junto com o veículo amarelo você não pode o veículo amarelo e você entrar ultrapassando ao mesmo tempo esse caminhão não primeiro o veículo da frente vai depois você vai assim diz a regra verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro esse terceiro é esse caminhão lá na frente aquele veículo lá da frente e por fim observar se a faixa à esquerda ou a contramão está livre para que a manobra possa ser executada com segurança prestem atenção a contramão a faixa de trânsito que vai ser tomada não tem que estar inteiramente livre pode estar vindo o carro de lá para cá tem que ter espaço suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança porque se eu afirmar que não pode estar vindo veículo na contramão para você ultrapassar naquelas retas de 5, 10, 15 quilômetros você nunca vai poder ultrapassar porque sempre vai estar vindo um carro de lá para cá então não é a contramão a faixa da esquerda está inteiramente livre não é isso é a faixa da esquerda está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança e aqui eu ainda não coloquei na regra por falta de espaço mas ainda existe uma outra regrinha os veículos de grande porte precisam manter espaço entre si de maneira que os veículos menores possam ultrapassar intercalando na fila observem se nós temos 2, 3, 4, 5 caminhões ônibus carretas esses veículos de grande porte não podem andar colados um no outro porque vai dificultar a ultrapassagem dos veículos menores quem quiser ultrapassar vai ter que entrar ultrapassando 5, 6, 7 carretas não pode então os veículos de grande porte assim como aqui no desenho precisam manter distância entre eles de maneira que quem estiver ultrapassando possa intercalar na fila fazendo a ultrapassagem de 1 a 1 e ao ser ultrapassado ao ser ultrapassado o condutor deve se estiver na faixa da esquerda deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha observe o veículo verde está querendo ultrapassar esse veículo azul o veículo verde não pode ultrapassar pela direita porque o veículo azul não está sinalizando que vai entrar para a esquerda aliás nem tem entrada à esquerda por isso a ultrapassagem à direita aqui é descartada o que acontece esse veículo verde vai piscar os faróis para o veículo da frente e o veículo azul vai deslocar para a faixa da direita deixando livre a passagem pela esquerda a regra diz que ao ser ultrapassado você condutor deve esse deve é dever obrigação se estiver na faixa da esquerda que é o caso aqui desse veículo azul deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha o que é acelerar a marcha sem aumentar a velocidade para que para não dificultar a ultrapassagem do veículo que vem atrás pelo contrário quem está na frente quem está sendo ultrapassado tem que facilitar auxiliar aquele que pretende ultrapassá-lo agora se vocês estiverem em outra faixa que não seja a da esquerda basta permanecer onde está sem acelerar a marcha e é o caso aqui do caminhão ele estava na faixa da direita permaneceu onde estava sem acelerar a marcha o veículo azul então pode fazer a sua manobra de ultrapassagem sem maiores problemas é comum na prova de vocês questões afirmando que o condutor tem o dever de dar passagem pela esquerda isso é verdade? sim é verdade que a regra que diz se estiver na faixa da esquerda deslocar para a da direita sem acelerar a marcha ou seja ele tem o dever ele deve tem o dever a obrigação de dar passagem pela esquerda agora tem que tomar cuidado porque na prova também costuma cair alternativas dizendo que o condutor tem o dever de dar passagem pela esquerda ou pela direita aí está errado pela direita não diz a regra que o condutor tem o dever de dar passagem pela esquerda dar passagem pela direita você não é obrigado até pode acontecer outra passagem pela direita mas não é nem o fato de você dar passagem é porque o veículo da frente ou o que está sendo ultrapassado já vai entrar à esquerda aí caracterizou então a situação de ultrapassagem pela direita agora dar passagem pela direita não é dever não é obrigação de condutor anotaram isso? muito bem e onde é proibido ultrapassar? é proibido ultrapassar em vias de mão dupla mão dupla quer dizer vai e vem carro quando nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade dentro de curvas dentro de aclives sem visibilidade não pode ultrapassar também não pode ultrapassar em cima de pontes viadutos passagem de nível o que é passagem de nível? cruzamento com linha férrea cruzamento com linha de trem e também em travessia de pedestres também não pode ultrapassar próximo ou dentro as interseções o que são interseções? áreas de cruzamento se você está próximo ou já dentro de uma área de interseção você não pode ultrapassar observaram aqui que o veículo da frente o caminhão vermelho e o caminhão branco passaram um atrás do outro ninguém tentando ultrapassagem aqui porque está dentro da área de interseção dentro da área de cruzamento não pode ultrapassar inclusive a sinalização que determina isso observem que a marca longitudinal central ela é contínua portanto a gente entende que é proibido ultrapassar aí algum esperto vai e diz mas aqui no centro no cruzamento no meio do cruzamento ela é pontilhada então é permitido ela é pontilhada? não esse pontilhado aqui é meramente para quem vai fazer a travessia do cruzamento e não representando aqui autorização para ultrapassagem e alguns cuidados especiais agora ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros aqui vocês estão vendo um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros você deve reduzir a velocidade e redobrar a tensão ou até mesmo parar o veículo com vistas a segurança dos passageiros que estão embarcando ou desembarcando eu já vi vários acidentes envolvendo pessoas que desceram do ônibus e o motorista normalmente tenta justificar dizendo que foi o pedestre ou passageiro que desceu e atravessou lá pela frente do ônibus já aparecendo na frente do veículo dele aqui não é justificativa isso é uma situação totalmente previsível tão previsível que existe até norma para isso está aqui quando for passar ou ultrapassar veículos de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros o que você deve fazer reduzir a velocidade isso é regra se você atropelar alguém aqui não tente justificar dizendo que ele entrou na sua frente você com certeza será culpado pelo acidente entenderam parada e estacionamento a primeira coisa que a gente precisa ver é a diferença entre parar e estacionar o parar é imobilizar o veículo pelo tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros parar é quando a imobilização é por tempo necessário para embarcar ou desembarcar alguém vocês observam que aqui tem uma placa de proibir de estacionar e nem por isso o condutor do ônibus aqui deixou de parar para embarcar ou desembarcar ele pode parar para embarque ou desembarque agora estacionar é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros prestem atenção tem muita gente que está lá a placa de proibir de estacionar ele mobiliza o veículo ali e fica dentro do veículo com o veículo ligado aguardando que alguém entre numa loja vá numa farmácia um local qualquer para depois então ele sair fica ali segurando o lugar atrapalhando o trânsito ele vai ser multado você não pode fazer isso o fato de você ficar dentro do veículo com o veículo ligado não quer dizer que você não esteja estacionado o agente de trânsito não vai observar se o veículo está ligado ele não vai observar se você está dentro do veículo ele vai observar o tempo o que determina se você parou ou estacionou é sempre o tempo se o tempo foi o suficiente o necessário para embarque e desembarque de passageiros ele vai considerar como uma parada agora se foi superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros ele vai considerar como um estacionamento aí alguém vai me perguntar e quanto tempo é isso um minuto dois cinco o código de trânsito brasileiro não menciona tempo em minutos até porque essa regra seria muito complexa por que imagine um passageiro de uma motocicleta demora no máximo 30 segundos para descer da garupa da moto se você tiver um automóvel com 5 pessoas bagagem e tudo 30 segundos já não é tempo suficiente ele gastaria com folga uns 5 minutos e se você tiver um ônibus com 30 40 50 passageiros e vai desembarcar todo mundo 5 minutos já vai ser pouco tempo por isso que o código de trânsito brasileiro não estabelece tempo em minutos ele apenas estabelece tempo em circunstância se é o tempo necessário para embarcar ou desembarcar os passageiros considera-se parada agora se o tempo é superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros vai ser considerado estacionamento tem muito aluno que na hora da prova de direção ao passar por uma placa dessa aqui o examinador fala com ele assim faça uma parada nessa área para mim ele não para e o que acontece com ele é reprovado por quê? porque a placa aqui proíbe estacionar e o examinador pediu para ele fazer uma parada aluno que não sabe distinguir parada de estacionamento não está apto a ser habilitado por isso não tenham dúvida parar estacionar anotem as diferenças e aprendam isso é o tempo dentro da circunstância que vai determinar se você parou ou estacionou carga e descarga a operação de carga e descarga é considerada estacionamento vocês viram que o embarque e desembarque de passageiros é considerado parada agora a operação de carga e descarga de mercadorias aí é estacionamento vocês devem observar aqui que o motorista do caminhão está querendo fazer a imobilização para descarregar ali o veículo o caminhão e está aqui nervoso irritado porque tem a placa de proibido estacionar e realmente ele não pode operação de carga e descarga é considerada estacionamento por isso ele não pode mobilizar nesse local para poder fazer esse serviço em rodovias nas rodovias os veículos parados ou estacionados devem posicionar se fora da pista observem aqui no desenho fora da pista mesmo que aqui tivesse acostamento você não poderia imobilizar o veículo aqui parar ou estacionar no acostamento porque acostamento é pista é muito comum a gente ver motoristas pararem para descansar pararem para um motivo qualquer ver um acidente ou ver uma situação que aconteceu eles costumam parar e ir no acostamento estão sujeitos a multa e guincho porque acostamento é pista e diz a regra que nos rodovias os veículos devem parar ou estacionar fora da pista claro que é permitida a parada nos acostamentos para mudança de direção se aqui fosse acostamento esse veículo poderia parar tranquilamente para poder fazer a manobra de mudança de direção entrar naquela via da esquerda lá então nessa situação pode parar nos acostamentos imobilização de emergência em imobilizações de emergência no leito viário leito viário quer dizer dentro da pista nós vimos agora há pouco que o veículo não deve ser parado ou estacionado dentro da pista na rodovia mas se porventura isso acontecer de forma emergencial você deve fazer o que? providenciar a sinalização conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito existe uma resolução nacional publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito que trata sobre isso a sinalização da via em imobilizações de emergência um defeito no veículo um acidente um problema na estrada na via então são situações emergenciais onde você vai usar o pisca-alerta do veículo aqui está sendo usado o pisca-alerta do veículo vocês devem observar que já estão piscando triângulo de segurança está aqui o condutor colocando o triângulo de segurança e também pode reforçar a sinalização com arbustos caixa de papelão sacolas plásticas lata tudo serve para reforçar a sinalização numa extensão maior da via de maneira que fique bem sinalizado e evite envolver ali outros veículos a situação que não representou muito bem a colocação do triângulo porque dá para notar que ele colocou o triângulo a um metro um metro e pouco do veículo e não é assim que a gente coloca no mínimo 30 metros do veículo veículos de duas rodas os veículos de duas rodas devem ser estacionados de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela vejam se eu chegar a estacionar um veículo nessa posição aqui eu estou estacionando paralelo ao meio fio agora se eu estacionar conforme as motocicletas estão estacionadas aqui aí chama-se perpendicular à guia da calçada perpendicular é isso e não importa se a moto está de frente ou se ela está de traseira no meio fio vocês podem observar aqui que nós temos os dois exemplos motocicleta estacionada de frente motocicleta estacionada de traseira isso não tem problema dentro da legislação de trânsito dentro das regras de trânsito veículos de duas rodas não vai estacionar de forma paralela ao meio fio vai estacionar de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela porque é claro não adianta você colocar a moto aqui e ficar a um metro do meio fio tem que ser junto ao meio fio conforme representado aqui no desenho embarque e desembarque o embarque e desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada aí tem gente que já me pergunta por que o carro tem então porta do lado esquerdo porque nas vias de mão única você vai poder parar do lado esquerdo também respondida a sua dúvida então ótimo guardem isso embarcar ou desembarcar pessoas sempre pelo lado da calçada exceto para o condutor o condutor pode desembarcar pelo lado da rua claro com todos os cuidados necessários observem aqui que esse condutor é bastante cauteloso ele abriu um pouquinho a porta olhou se não vier ninguém aí ele vai acabar de abrir a porta do veículo e vai descer é muito comum a gente ver no trânsito tem motoristas mal educados que sem olhar para trás já abrem a porta toda e muitas vezes fazem isso na frente de motocicletas na frente de bicicletas e acabam provocando acidentes em razão da falta de educação em razão da falta de cumprimento do que a norma determina ainda falando de cuidados especiais ao sair do veículo o condutor e passageiros não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece risco a eles e aos outros usuários da via observem que essa senhorinha aqui não teve o menor cuidado ela nem olhou já abriu a porta toda se porventura estivesse passando um pedestre aqui certamente ela teria proporcionado uma situação de risco envolvendo esse pedestre portanto estejam atentos abrir a porta do veículo somente depois de verificar se isso não oferece risco para você próprio e para os outros usuários da via estacionamento proibido onde é proibido estacionar em frente a rebaixamentos de calçada muitas das vezes existe o rebaixamento de calçada e não tem garagem a pessoa vai estaciona pensando que pode não tem garagem então eu posso estacionar não pode porque os rebaixamentos de calçada normalmente são utilizados para cadeirantes subirem na calçada por isso em frente a rebaixamento de calçada estacionar não em frente a garagem não precisa nem falar também entradas de estacionamento só não pode confundir o seguinte em frente garagens você não pode estacionar nós estamos falando de estacionamento é diferente de parar vocês viram anteriormente que parar ou parada é imobilização rápida para embarque e desembarque de passageiros nesse caso pode ser feito em frente garagens em frente entradas de estacionamento não tem problema estacionar é que não pode em frente garagens ou áreas de estacionamento em pontos de ônibus também não pode estacionar a mesma regra válida para a questão das garagens eu posso parar no ponto de ônibus claro que pode você pode imobilizar o veículo ali para embarcar ou desembarcar passageiros aqui nós estamos falando do que não pode estacionar essa placa aqui se refere a proibido estacionar a mais de 50 centímetros do meio fio ou bordo da pista bordo da pista é o meio fio a beirada a margem da pista se eu parar até 50 centímetros de distância que é meio metro eu não posso ser multado não posso ser autuado eu não posso sofrer nenhuma punição agora se eu parar a 51 centímetros aí eu já posso ser multado e se eu não tiver no local poder retirar o veículo meu veículo vai inclusive ser removido quinchado também não posso estacionar em áreas de estacionamento exclusivo claro se a área é de estacionamento exclusivo para um determinado tipo de veículo aqui eu dei o exemplo ambulância você não pode estacionar ali mas aí vem a pergunta você pode parar nesse local exclusivo para estacionamento de ambulância posso ou não posso quem respondeu que não posso ainda não aprendeu a diferença entre parar e estacionar vejam que aqui nós estamos falando de estacionar se o estacionamento é exclusivo para ambulância eu não posso estacionar nesse local mas parar eu posso repetindo parada é imobilização rápida do veículo para embarque ou desembarque de passageiros espero que vocês ainda não estejam confundindo isso e nos acostamentos das rodovias nós não podemos estacionar nos acostamentos das rodovias nós vimos inclusive isso agora há pouco e mostrando lá que estacionar em rodovia é somente fora da pista e agora sim nós vamos ver onde é proibido parar e estacionar esses locais que eu vou mostrar aqui agora eu não posso nem mesmo parar vejamos onde é proibido parar e estacionar olha a placa é diferente já tem dois cortes duas tarjas uma proibindo parar e a outra proibindo estacionar a menos de 5 metros da esquina esse esquina aqui na prova costuma ser chamada de alinhamento do bordo da via transversal anotem aí alinhamento do bordo da via transversal é o mesmo que esquina pegaram? então vamos continuar também não posso parar nem estacionar sobre pontes viadutos ou túneis também não posso em trechos em curvas ou lombadas onde a visibilidade é diminuída e ocorre então o risco de acidentes locais de pouca visibilidade a mais de um metro do meio fio nós vimos no slide anterior que eu não posso estacionar a mais de 50 centímetros estacionar a mais de 50 centímetros já dá multa agora parar se você parar e ir a 55 60 70 centímetros você ainda não está cometendo infração de trânsito para cometer uma infração de trânsito você precisa parar a mais de um metro do meio fio estacionar até 50 centímetros parar até um metro em áreas de segurança que são áreas de segurança em frente bancos fóruns e delegacias eu não posso parar nem estacionar nesses locais aí tem aquele condutor ou aquele candidato um pouquinho mais teimoso que diz ah mas eu preciso deixar alguém em frente o banco eu não posso parar o veículo e rapidamente deixar essa pessoa gente nós vimos no slide anterior que onde é proibido estacionar você pode parar embarcar ou desembarcar alguém agora aqui é proibido parar e estacionar não adianta você dizer para o guarda ou para o agente de trânsito que é uma parada rápida que é só para deixar alguém ou pegar alguém se a placa proíbe parar e estacionar você não pode nem mesmo fazer uma imobilização rápida até porque a parada é caracterizada exatamente pela imobilização rápida parou rapidinho é parada e aqui não pode nem mesmo parar então não precisa nem dizer mais nada né também sobre calçada passeio flecha de pedestres nenhum desses locais você pode parar você chegou em frente a sua casa e parou o veículo sobre a calçada se o agente de trânsito vê ele pode autuá-lo outra dúvida que o pessoal tem em relação a sua própria garagem você pode estacionar em frente a sua garagem não pode não tem nada na legislação que justifique isso diz a lei que você não pode estacionar em frente garagens e não diz que você pode quando a garagem for sua até porque o agente que estiver fiscalizando o trânsito ele não vai saber que a garagem é daquele veículo então em frente a garagem nem a sua você pode estacionar parar pode então ótimo nós vimos aí vários assuntos durante essa aula espero que vocês tenham anotado todas essas dicas se não anotaram sugiro que voltem o vídeo e façam as devidas anotações porque dentro desse conteúdo que nós vimos aqui com certeza vai cair questões na sua prova e dicas importantes foram passadas aqui para vocês não perderem esses preciosos pontos um abraço e até a nossa próxima aula e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto